Você não sabe o que é costar ser um aeropé Você é minha mulher tão linda Vamos? Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos, pessoal... Eu tô aqui pra jogar o Skylar junto com o Mozão de novo Então, né, pessoal, eu quero falar que pessoal... Fala aí, pessoal, de novo Porque é bom, pessoal Por que você faz isso, cara? Por que você tem que falar pessoal? Mas eu falei uma vez, mas é... Então, pessoal, nós temos que fazer assim, pessoal, assim, pessoal Tudo bom? Então, pessoal Então, pessoal Ah, Luizinho, eu não cortei, não Então, galera, a gente vai entrar aqui na partida A gente tá aqui no servidor do Luiz Luiz, quer fazer um... Coisa do seu servidor? Falar aqui pra galerinha? Quer falar? Não, pô, 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 pô Não quer não? Não quer não? O IP tá na descrição do canal do Luiz Então, passem aqui nos dois, galera Que é muito importante, beleza? E é nóis Então, vamos lá, Luizinho A gente vai me ensinar a jogar aqui, tá? Vamos? Vamos Vamos Bom, pessoal, voltamos aqui Você para, Luiz? Então, né, pessoal Vamos fazer assim, pessoal Vamos fazer assim, Luiz? Você cuida de mim? Não Você é... Galera, no vídeo com o Luiz Ele é mó fofinho Aí ele vem gravar comigo Ele fica super grosso, sabe? Eu tô brincando, meu Saudade do Wows, meu Saudade Saudade quando você não era grosso comigo, meu Eu não sou grosso, meu Eu sou fino Eu sou um palito Ih, tem cara jogando coisa de mim, Luiz Fumou eu Não, meu Eu tô do seu lado E tô fazendo uma ponte, tá? É a ponte do amor? Não Você só me usa, né, Luiz? Você só usa e abusa de mim, né, Luiz? Ai, meu Não faz, meu Eu acho tudo negativo Pessoal, isso de mim, meu Não faz Luiz Só usa e abusa de mim, pessoal Pessoal, pessoal Que nem pessoal? Pessoal Então, pessoal, nós vamos fazer assim, né, pessoal? Porque o pessoal de hoje em dia O pessoal está muito pessoal, Zero Isso é atitude negativa, Luiz Por que que é negativo? Negativa Tudo negativa Eu tô chegando no meio, Jelo Ah Você morreu? Será que você morreu? Deu uma mula também, né? Ô, você já foi melhor, hein? Ovinho Você já foi bem melhor, hein? Bom, galera A gente colocou dois nicks aqui O meu nick é namorado do Luiz E o seu nick é do Luiz O meu namorado do Olf, né? Óbvio, né, Luiz? Óbvio Lógico, né? Você tá buscando É você aqui, Luiz? Não Calma Você tá longe de mim, óbvio? Eu tô longe de você? Tá Sério? Ih, meu, sim Eu vou me encontrar no meio, meu No meio Saudade Aguinha Aguinha de eu pôr a aguinha Porque os caras têm atitude negativa aqui, né, Luiz? Muito negativa Muito negativa Vai, namorado do Luiz Namorado do Luiz Eu vou xingar alguém hoje Por que? Porque eu tô morrendo É sério, Luiz? Foi eu que te matei É sério? É sério? Eu fui sem querer É sério isso Foi sem querer, eu juro Ai, eu vou matar Bom, pessoal, eu voltei aqui pra segunda partida Infelizmente uma anta me matou na primeira, né, Luiz? É, porque assim, pessoal Quando eu tava falando assim, pessoal Os pessoais, as pessoas Não, porque eu gosto de ir junto Não gosto de separar Pediu pra parar, parou, Luiz Peixe Entendeu junto, separar Meu Deus Tá, eu vou pro meio, Luiz Peixe Porque a namorada do Luiz Peixe Tem que ganhar, óbvio, né Ô, não, nem, meu Eu só queria falar que é a Elotes Hã? Tu que tá falando é uma pontezinha que tem água? É, não joga Nossa, eu quase te matei Não joga, Luiz Eu quase que eu te matei Não joga, Luiz Não joga, Luiz Juro que eu vou te chutar Se você fizer isso É uma atitude muito negativa Tô chegando no meio, Luiz Peixe Estou vendo, estou vendo Ai, vai, vou 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 Tá chegando, Luiz Peixe Tá chegando em Choninho Não, já cheguei, né, parça Já cheguei Causando aqui no meio Eu erei o meio Pega as coisas para mim Eu erei o meio Como você encerou? Eu erei porque Eu meio que fui tacar Enderpeel Assim Herou Herou Mas me dá tudo depois Eu vou rápido Ah, vou assim Aqui é o namorado do Luiz Peixe Nossa, eu peito Luiz Peixinho Luiz Peixinho Tem um cara aqui na frente Aqui Se você me matar Eu vou ficar muito bravo Tchau Tchau, 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 cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Filha da... Você já foi melhor aí, ô Ai, Luiz Você tem que ganhar Eu tenho que ganhar nada Vou morrer já Ou não, hein Cadê você? Ou não Nenhum como do Jirai Agora no cara Aqui falou O namorado do Jirai O namorado do Wolf Ele morreu Cadê você? Eu não, meu Estou vivo Aonde? Na bolinha do círculo Que bolinha? No círculo No meio? É, quase no meio Ah, na bolinha Ah, tá Ah, achei você Achou eu? Vai, namorado do Wolf É namorado Mas eu não sou aqui, Luiz Ah, é assim, oof O que é isso? Oof, se não Se 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 entregue Não, Luiz Se se entregue, meu Não faça O que que você fez? O que que você fez? O que que você fez? Não sei, mãe Me bugou O que que você fez? Um sem mãe Me bugou O que que você fez? Um cara sem mãe Me bugou Eu tô ficando meio bravo Fala pra você que eu vou dar uma bicuda em alguém Heru 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 Bem galera, voltamos aqui pra última partida Vamos lá Agora a gente tem que ganhar Porque, né A gente tá meio ruim hoje, Luizinho Ô, você já foi melhor? Você já foi melhor, Luiz Peixe Eu não Sempre fui ruim Você já foi melhor Não, não foi Ó, a namorada do Wolf saindo pro meio É, tu tá fazendo a ponte? É, calma Calma Vai dar uma fechada Não, não, não Passou Heru Heru Ai, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Não para Não para Não para É a bonde do Mengão sem freio? É a bonde Vai Vai, vai, vai Chegue, meu Chegue Cheguei, meu Cheguei Ô, tem o Luiz Peixe aqui Tem o meu amor aqui Luiz Peixe Luiz Café Luiz Café Meu Eu preciso Calma Calma Dois segundos Um segundo Foi, fui, fui, meu Fui, meu Cadê? É você? Cadê? Estou na árvore Estou na árvore Tá, beleza Tem um cara ali Mate, mate Enquanto eu vou lá pra baixo Meu, mate Por que meu negócio tá bugado? Alguém tá bugando você, meu Alguém tá bugando Eu não tô gostando disso, não Esses peixões não podem bugar Os seus amigos, né? Olha o namorado do Wolf aqui Você é gato, hein, mano Nossa senhora Eu sei Olha a minha bondinha de Steven Nossa, peguei um monte de coisa Luizinho Você tem uma cinturada? Tenho Quantas? Duas Dá uma Amostra uma Pegue Amostra uma Não a mostro, meu Não a mostro Tem mais balão aqui embaixo? Não, meu Não tem Não tem Nossa Tem só uma escondidinha aqui, ó Que bosta Que bosta Que bosta Tá Que beleza Wolfis Oi Entendeu? Ah, meu Deus Eu não chipo Sai Não chipo Sai Tô brincando Eu chipo sim Chipo leite Ó, tem um cara ali Ah, Luiz Tem um cara me bugando Luiz Bate nele Você chipo leite? Não Vou contar tudo com minha mãe Vou contar tudo com minha mãe Que bom que foi feita pra comer Tá Eu quero matar quem? Você foi? Eu fui Você vai errar Eu vou o quê? Você vai errar Eu já acertei Matei ele Eu sou o Luiz Peixe Meu Luiz Peixe Combadinho Combadinho Eu sou o Luiz Peixinho Meu Luiz Peixinho Meu Luiz Peixinho E mais dois Luiz Peixe Eu tô vendo o outro Meu O outro Você eliminou o outro Aonde? Aonde que ele tá? Ele tá fazendo uma ponte Uma ponte Uma ponte negativa Uma ponte positiva Uma ponte do amor É a pontinha do Namor Meu Do Namor O motivo do Namor Cadê você, Luiz? Tendo matar o filho da mãe Que você tá fazendo A pontinha do Namor Tá Eu vou por meio Aí eu vou tentar achar ele Pera O cara morreu Morreu, né? Tá Luiz Se sobrar eu e você Quem que é o que eu venci, Luiz? A gente decide, Ju Pronto Luiz Matei mais um Falte só mais um Nossa, você tá muito matador, Luiz Na verdade, falta só mais eu e tu Eu acho que falta aquele Gabriel HDBR Não falta? Verdade 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 Falte, meu Falte Cadê ele? Cadê ele? Não sei, Luiz Não sei Tem que procurar Oi, Luiz Não Tô de greve Tô de greve Tô de greve, meu De greve Não fique de greve, Luiz Tô de greve Por que você tá de greve? O que eu fiz pra você? Tô bravo Que o filho da você, Luiz Nasceu Tá, Luiz Procura ele, vai Eu acho que ele não gosta de mim Acho que ele não gosta de mim Luiz Vai procurar ele Sai, meu Sai, meu Tem tudo negativo Vai procurar ele, Luiz Vou descartar daqui Luiz Você não acha que você aguarda comigo Não, Luiz Vamos falar pra ti aqui Eu tava com meio coração E ó, já faltava nós dois Eu falei, meu Quero beijinho Falei que a namorada do Luiz É melhor que a namorada do Wolf Eu falei Gostei não Porque eu me buguei, Luiz Porque, calma É, eu também Eu me buguei Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Porque é muito importante pro vídeo E parou o canal O canal do Luiz Peixe, meu Tá na descrição Peixinho E o IP tá aqui em cima CraftCambia É do Luiz Peixe também Luiz Peixe É positivo ou negativo Esse servidor, Luiz Peixe? É positivo É que tudo Ele é chata pirata, galera Só piratas, meu E comentei, galera Qual que é melhor A namorada do Luiz Peixe Ou a namorada do Wolf Do Wolf, ó A namorada do Luiz Peixe Calma, é porque a gente bugou Porque eu sou a do Luiz E é, ficou meio bugado Mas é isso aí, galera Se inscrevam lá Passem aqui no servidor E é nóis Luiz Peixe, quer falar Alguma coisa? Luiz Peixe, Luiz Peixe Não, não quero Quero só falar Que eu amo o Wolf Atitude positiva É dar like, né Luiz? Atitude muito positiva É dar like Favorito Se inscreve no canal Se não é inscrito E me siga lá no Twitter Wolf and the Line Desenha da Line É isso aí, galera Faz um beijo Abraço Vem, né Luiz Peixe E aí E aí E aí E aí Obrigado.